Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Sampaio, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Cop Pop e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as primeiras impressões do que eu achei da série Batwoman. Então vamos bichar a vinheta. Batwoman é uma série que estreou no ano passado lá nos Estados Unidos e depois de seis meses agora ela foi lançada pela HBO e passa toda quinta-feira às 10 horas da noite e no dia seguinte fica disponível no HBO Go. A série é dirigida pela Carolina Dries, ela dirigiu alguns episódios da série Smallville. A série também tem um elenco de Ruby Rose da série Orange is the New Black, Rachel Skartzen do filme 50 Tons de Cinza, Nicole Kang da série You e Mega Tend do filme Incontrolável. Na verdade é Mega Trend. A série conta a história de Kate Kane que ela acaba resolvendo seguir os mesmos passos do seu primo Bruce Wayne quando a sua ex-namorada é sequestrada. É só isso. A série é boa? Não, a série não é boa. Sério, o sinopse da série é só isso. Ela vai seguir os passos do seu primo porque o Bruce Wayne na série ele simplesmente sumiu e ela resolve ir seguir os passos dele como de repente do nada ela se veste Batwoman e vai lutar contra o crime até que ela descobre que uma das vilãs é irmã dela e ela quer provar para o pai dela que a irmã dela que sumiu a 15 anos atrás de uma forma totalmente atropelada como eu tô explicando aqui agora a série. A série ela, pra mim não relevou em nada. É uma série muito fotocópia do Arrow em vários aspectos. Ela é do Arrow Universo, vale destacar isso. E a série não me cativou. A Ruby Rose eu não sei cara, tem alguma coisa que tá faltando na atuação dela por algum motivo sabe? E eu não sei o porquê. Assim, a série ela tem os cortes totalmente trastes em coisas que não tem nada a ver. Sabe, quando tá uma cena focando numa coisa de repente a cena que é cortada e eles focam numa outra situação totalmente aleatória. A série vai pro quarto episódio agora. Lembrando que aqui são as primeiras impressões do que eu achei da série, tá? Vamos destacar isso. Porque pra mim a série não relevou. A série é uma coisa como outra qualquer que não relevou em nada e ficou por isso mesmo, sabe? A ambientação da série é bem pobrinha. Tu vê que dá, dá, dá pra eles fazerem uma coisa melhor, mas eu acho que pelo fato que eles também não estavam levando tanta fé, então eles não resolveram investir tanto. O roteiro, nossa cara, o roteiro dessa série é tenebroso. É muito ruim. É muito ruim. Tudo bem, o Arrow também não tava lá essas coisas não. Eu não terminei de ver a última temporada do Arrow, né? Nem sei se eu vou terminar porque tava meio que arrastado pra mim. Mas a gente tá falando de bate-o-ma aqui, não vamos falar do Arrow não, tadinho. Não tá nem aqui pra se defender. Sabe, é uma coisa assim que não vai. A coisa não flui, são 40 minutos cada episódio, mas assim, no primeiro episódio mesmo eu já fiquei com tédio, aí eu me dei mais uma chance pra ver o segundo episódio mais tédio ainda. Não sei se no decorrer da temporada vai me instigar a querer continuar assistindo. Porque, né, como The Outsider, eu fiz as primeiras impressões e ainda eu vou fazer o vídeo falando do que eu achei, porque eu terminei de assistir e só tô terminando de criar o roteiro pra poder falar. Aí eu vou fazer a mesma coisa com Batwoman. Mas eu achei muito bacana trazer essa série pra cá, porque ninguém falou sobre ela, não teve aquela coisa, sabe? Às vezes pode ser por isso, porque ninguém tá levando fé. Eu não sei nem porque que essa série saiu, sabe? Ah, uma coisa. Ela é Batwoman, ela não é Batgirl. Tem essa diferença também, tá? Se você vai dizer, ah, eu quero ver a série da Batwoman porque é Batgirl. Não. Batgirl é uma coisa, Batwoman é outra. Então vamos destacar essa parada aí também. A Nicole King. Ela tenta fazer uma coisa de comédia no meio da situação, mas tu vê que é a mesma fórmula que foi usada no Arrow por dentro da série. Poderia ter sido algo mais relevante, mas não tá sendo. O bagulho tá ficando cada vez pior. No segundo episódio até que foi legal. Me instigou por causa que ela descobre que é irmã dela, aquelas coisas todas. Só que eu acho que essa temporada só vai ser focada nisso. Ela tentando entender o porquê que a irmã dela ficou uma vilã e ficou daquele jeito. Gente, eu espero que tenha gostado do vídeo, tá? Lembrando que aqui é o que eu achei, tá? Pode ser que a sua opinião pode ser diferente da minha. Lembrando que tem vídeo toda terça, quinta, sexta e sábado, sempre meio-dia. As nossas redes sociais vão aparecer aqui. Não se esqueça de dar like, de se inscrever, de comentar, de seguir a gente nas redes sociais. Tem gente que tá reclamando que o Instagram não tá tendo muito movimento de tanta notícia. É porque a gente tá no coronavírus e não tá vindo tanta notícia assim. Então tá sendo um pouco... Gente, brigadão. Se cuidem e fui.